leveza sabia que light do steel frame vem de leve porque é bom trabalhar com aço leve porque é bom trabalhar com construção leve que a grande maioria das pessoas ficam falando não construção tem que ser mais leve mesmo eu vou te explicar agora isso se você trabalha com a obra provavelmente deve saber porque carregar saco de cimento é um inferno e carregar placa de gesso é bem mais leve né é bem mais tranquilo né quando você trabalha com sistema de construção leve igual é o drawl o steel frame igual são os sistemas que a gente usa numa obra de steel frame você tem algumas vantagens qual é principal que eu vejo você precisa de menos equipamentos para a sua obra equipamentos como o que? grua guindaste mini grua carrinho de transporte que negócio que você roda e levanta peça eu esqueci se você lembra deixa um comentário para mim o transporte o manuseio é muito mais simples porque você precisa de menos equipamento são materiais que você consegue carregar com pessoas sem nenhum tipo de problemas não são muitas pessoas são poucas pessoas uma pessoa consegue carregar uma placa fácil tem pessoa mais forte que você carregar duas placas então o transporte se torna muito mais eficiente e você corta um custo que você teria com equipamentos e ferramentas necessárias além disso tem uma vantagem muito grande a grande maioria dos sistemas trabalham com o que? que são mais pesados né trabalham com os pilares e trabalham com as vigas e aquilo dali se torna uma carga pontual super pesada na sua fundação a gente está trabalhando com sistema de construção a seco um sistema mais leve por ser mais leve o meu perfilzinho de steel frame não é tão resistente quanto aquele perfilzão de aço mas qual a vantagem está trabalhando com esse daqui pequenininho mas otimizado eu repito ele então eu tenho várias repetições dele um do lado do outro que vão distribuindo a minha carga linearmente de maneira mais eficiente o que me ajuda muito principalmente aonde na minha fundação no sistema de fundação da minha obra então a estrutura de aço leve demanda essa distribuição linear ao invés de uma distribuição pontual como a gente está acostumado a ver na grande maioria das obras e por último quando a gente trabalha com o sistema de construção a seco né de drywall de steel frame de aço leve a gente trabalha com sistema a parafusado ao invés do sistema chumbado ou sistema soldado ou sistema que a gente usa alguma argamassa alguma cola para poder tá unindo sistema parafusado é vida parafusa vida gente parafusa tudo de bom o que você precisa entender quando você tem um sistema parafusado ele se torna muito mais ágil você não precisa esperar alguma coisa secar você não precisa de equipamento você não precisa ter cuidados quando você vai fazer algum tipo de solda que você tem normalmente reforços são mais simples de serem executados então eu sempre brinco a parafusamento é vida e por último você precisa ter alguns conhecimentos técnicos sobre a construção a seco ser mais leve versus uma construção tradicional primeiro ponto uma parede de steel frame externa né que possui uma eficiência x ela pesa normalmente 45 kg por metro quadrado uma parede de alvenaria externa também que tem uma eficiência x a mesma eficiência ela vai estar pesando 165 kg por metro quadrado é muito mais material que você precisa para estar construindo a mesma parede com a mesma função e com o mesmo desempenho o que isso quer dizer né você tem um custo muito menor principalmente de transporte quanto é que custou frete hoje em dia quanto custa gasolina quanto custa diesel para você fazer uma mesma parede você vai demandar muito menos frete do que para o do que o outro sistema então se torna 45 por 160 é muita diferença de volume de material outro ponto importante lembra que eu falei sobre a história de carregar o saco de cimento e a placa de gesso querendo ou não a nossa obra os materiais chegarem até o local da instalação a gente vai ter pessoas carregando que você me diz um cara que carrega 50 sacos de cimento versus o cara que carrega 50 placas de gesso quem carrega mais rápido quem vai ter uma disposição quem vai ter mais boa vontade quem vai ter um aumento de produtividade o cara que carrega o cimento ou o cara que carrega a placa de gesso é o cara da placa de gesso né então a leveza dos materiais traz um aumento de produtividade muito superior a qualquer outro tipo de sistema construtivo entendeu os benefícios entendeu que essa história que a esse negócio é leve leve é vagabundo leve não funciona não é mentira ficou alguma dúvida sabe defender o porquê que sistemas leves são mais eficientes são melhores vou deixar isso pra você me responde aqui ficou alguma dúvida ou ficou tudo claro deixa nos comentários e vou aproveitar para me despedir de vocês tchau e aí